Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal. E vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês a minha produção da semana, tá? Eu vou falar certo de quanto eu produzi em uma semana de crochê. Vou passar a data que eu comecei e a data que eu finalizei. Também, gente, vou pesar essas peças, tá? Porque eu tô anotando quanto de produção eu produzi em uma semana, tá bom? Quanto de peso, entendeu? Eu produzi por semana e eu tô anotando porque eu quero ter uma noção de quanto de linha eu produzo no mês. Pra mim ter uma noção de quanto eu gasto realmente de barbante no mês, tá bom, gente? Então, aqui ó, minha produção tá aqui. Tá faltando uma peça. Pra quem assistiu o vídeo de produção da semana passada, lembra da passadeira melancia que ficou na metade? Então, eu finalizei ela e já entreguei pra cliente, tá? Então, essa passadeira melancia, ela faz parte dessa produção dessa semana, tá bom, gente? Eu tô com tudo anotado aqui. Eu arrumei um caderno, gente, onde eu... Tá arriscado, ó. Meu filho pegou esse caderno e arriscou. Onde eu tô produzindo... Onde eu tô anotando as minhas produções da semana, ó. Essa aqui foi a primeira semana, ó. Foi do dia 8 ao dia 13, tá? Foi no total seis dias, tá? Aí agora, gente, eu até coloquei aqui. Eu comecei um tapete de melancia porque eu só comecei, ó. Que foi uma passadeira, tá? Mas, agora a gente tá pra cá, ó. Eu produzi 204 reais. Eu não coloquei o valor do tapete de melancia aqui porque eu finalizei ele nessa semana, tá bom? E eu esqueci, gente, de colocar o valor total aqui, tá bom? Mas, olha, produção da semana do dia 15 ao dia 21. Dia 15 foi segunda a 21, que foi ontem domingo, tá? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 22. Aí, ó, gente, eu vou mostrar a foto aqui pra vocês da passadeira melancia que eu terminei e eu já entreguei pra minha cliente, tá bom? Aí, ó, passadeira melancia. Faltava algumas carreiras pra me finalizar ela, tá? Por isso que eu deixei pra essa semana. Essa passadeira melancia, gente, ela pesou 713 gramas, tá bom? Pra vocês terem uma ideia aí de gramas. E eu também porque eu quero anotar aqui no meu caderno, tá? Ela ficou com 1,50 por 50 centímetros, tá? Vai sair um vídeo dessa passadeira nessas próximas dias aí da semana. Eu acredito que na quarta-feira vai ser esse vídeo, tá? Aí, gente, ela 1,55 por 50 centímetros. Vende ela no valor de 130 reais, tá bom? Aí, depois disso, gente, eu tenho um tapete hexágono. Esse tapete hexágono eu vou colocar ele pra finalizar essa semana, tá? Por causa que eu vou enviar essa semana. Então, vai ser essa semana que eu até anotei, ó. Já fiz 19 motivos, tá bem aqui, ó. Tá vendo? Tem 19 aqui, vai ser uma passadeira. Vai ser dessa cor aqui, gente. Essa cor aqui é a cor prata da marca Cadore, tá bom? Linda demais. A cliente me pediu essa passadeira só nessas cores, tá? E eu já fiz 19. Aí, agora, falta fazer o arremate e costurar. Eu levo mais ou menos uma hora e meia pra me costurar uma passadeira dessa, tá bom, gente? Então, eu vou colocar essa passadeira na produção dessa semana que eu tô falando pra vocês, tá bom? Aí, depois eu mostro no vídeo ela como ela vai ficar, tá bom, gente? Aí, uma outra coisa que eu fiz também, gente, que foi essas duas peças aqui, ó. Que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Eu já mostrei esse tapete aqui no vídeo da hashtag, tá? Ainda falta eu fazer os arremates dessas peças, tá? Eu vou deixar pra mim fazer quando eu finalizar. Que eu já até comecei a fazer o encaixe do vaso. Que vai sair um jogo de banheira aqui, ó. Com três peças, tá? Olha só. Uma peça muito bonita, gente. Essa peça aqui, eu produzi ela essa semana, tá? Olha só. Muito linda, 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 linda. Aí, tá aqui, ó. E... Olha isso, gente. Que lindo, né? Aí, ó, eu produzi esse tapete. Esse tapete, gente, por enquanto, eu dava por causa desses jogos de banheiro que eu tô fazendo aqui. Vou vender eles todos de 150, tá bom? Aí, por enquanto, ele vai ficar 150 também. Aí, ó, gente, quando eu finalizar, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. E vocês vão ver arrematados. Por causa que eu só terminei, eu terminei ontem à noite ainda, essa tampa de vaso. Eu só terminei e... E já foi dormir, tá? Terminei bem tarde da noite mesmo, então não deu. Aí, ó, aqui, ó. Eu fiz essas duas peças. Então, aqui tem 100 reais. É 130, faz 230. Aí, com mais 130 que eu produzi da passadeira melancia, ficou 360 reais. É isso, gente? Eu sou muito ruim de matemática, mas eu acredito que seja esse valor, tá bom? Aí, agora, gente, não consegui chegar na minha meta, né? Porque eu tenho... Minha meta é produzir pelo menos uns 400 reais ou mais por semana. Eu ainda vou me organizar ainda com relação a isso, porque quero produzir uns 1.600 reais por mês. E eu tenho que dividir esse valor por semana, tá? Eu tô dobrando vocês, tô mexendo com vocês aí, por causa que eu quero arrumar pra me dobrar. Pra me ver o peso total, tá bom, gente? Dessa semana aqui. Eu vou ver o peso aqui de quanto eu produzi. Uma outra coisa que eu produzi também, gente, essa semana foi flores. Como eu disse que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu produzi, eu vou mostrar as flores que eu produzi aqui, tá bom? Olha, gente, isso aqui eu produzi ontem à noite, tá? Só as flores, o verde e essa outra parte aqui, eu tô fazendo já hoje, tá bom? Então, foi mais essas duas flores aqui que eu produzi essa semana, tá? Eu acredito que foi só isso, gente. Eu não produzi mais nada não, tá bom? Semana que vem vocês vão ver as próximas produções aí. Gente, se você estiver gostando desse vídeo de produção da semana, deixa um like aí pra mim, tá bom? E também, ó, vai ter o vídeo de produção do mês, tá? Se você gosta de crochê, não esquece, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, tá bom? Porque aqui você encontra muito crochê. Muito crochê não, eu tento fazer muito crochê. Mas todos os vídeos, todos os nossos conteúdos são voltados para crochê, tá bom? Olha, 363 gramas, tá? Aí aqui, ó, 687 gramas, aí agora eu vou colocar os motivos de hexágono, tá? Quase um quilo, gente. Gente, quantos quilos vocês produzem por semana? Ai, eu queria produzir muito. Ó, um quilo, 264. Foi isso que eu produzi essa semana, tá? A da passadeira, pelo que eu me lembre, ela, eu pesei também junto com a semana passada, a parte que eu fiz, tá bom? Então, eu não vou colocar o peso dela aqui, não, gente. Eu não me lembro direito, mas eu acho que eu pesei, sim, ela. Mas ela pesou, gente, como eu já falei pra vocês, a passadeira pesou 713 gramas, tá bom? Vamos colocar mais 200 gramas aqui, que dá 1,464 gramas, tá bom? Foi essa a minha produção, tá bom? E, gente, essa semana que finalizou, foi uma semana que eu não produzi muito crochê, tá bom? Eu produzi crochê segunda, terça e quarta. Quinta e sexta, e sábado também, eu produzi muito pouco. Foi sábado, até sábado também foi. Eu produzi muito pouquinho mesmo. Esses dias que eu tô falando pra vocês, eu não produzi crochê quase nem à noite, porque à noite é o horário, assim, que eu me dedico bastante pra fazer crochê, né? E quase nem à noite eu produzi. Então, nem de dia e nem de noite, na quinta e na sexta mesmo, principalmente, tá bom? Então, essa foi a minha meta da semana. Eu espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrita. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!